Eu acho extremamente importante o que nós estamos assistindo aqui hoje, a Parada Gay da Bahia, a Parada Gay da Segurção em todo o Brasil, um grande evento de defesa dos direitos humanos e dos homossexuais. Para nós, políticos, é preciso aderir a esta festa em nome da sociedade brasileira. É também já um evento turístico, que serve a economia da Bahia, a economia de São Paulo, a economia de todo o Brasil, mas assim é tudo, é uma posição política em defesa dos direitos humanos.